Fala pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente me perdoe a ausência Desses tempos todinhos Desses meses aí fora A gente tem que batalhar O nosso de cada dia Viajei um pouco E o trabalho do tele ficou um pouco Um pouco parado Mas já retornamos E a gente agora vai Vamos botar O trem nos trilhos Então Obrigado a vocês aí que estavam dando a força Para a gente, comentando Cobrando a terceira parte Então já está pronta E já vamos jogar no ar Jogar lá no canal Tranquilo pessoal Então mais uma vez Agradeço muito essa cobrança Deus continue abençoando A vida de vocês Tá bom? Então vamos lá para Para mais um detalhe Vê só Façam tudo Dentro Do esquadro Tá? Tudo dentro Do esquadro Tranquilo Porque lá na frente Tá? Você precisar fazer alguma Alguma coisa É Instalar um piso É Alguma coisa Tá? PVC Então você não vai ter É Dor de cabeça Eu tive algumas E olha que eu não sou serralheiro Eu não ganho minha vida Fazendo nada com metal Nunca fiz nenhum portão de metal Tá? Mas eu tenho Eu tenho ferramenta Tenho essas habilidades De solda Tenho ferramenta A gente corta É É Mede Pronto Mas eu não trabalho com isso Eu não sou É metalúrgico Tá? Então assim Sou robista Então Essa construção Do teiro aí Pra mim Foi É Está sendo Um desafio Enorme Tá bom? Então Façam tudo Dentro do esquadro Tá? Ah, mas Não, aqui Passou Meio centímetro Mas se for Um metalúrgico Se for um varão Lá na frente Ele não vai Apenas Distorcer Meio Ele vai distorcer Um e meio Pra dois Então Começou errado Não tem como Lá na frente Terminar certo Não Nunca Tá bom? Nunca Não tem Então Faça Dentro do esquadro Ah não Aqui está Sobrando Ou está passando Meio Lá Na outra ponta Também Tem que sobrar Ou tem que passar Meio Tá? Matemática É matemática Dois mais dois É quatro Não pode ser Nem três Nem cinco Não é verdade? Então faça Tudo dentro Do esquadro Tá bom assim? Tranquilo? Deus abençoe vocês Sempre Vamos lá Vamos lá Vamos concluir esse trailer aí Tranquilo? Fala pessoal Então vamos lá Pronto Quando nós terminamos A parte dois Nós já estávamos soldando A parte A parte do teto Aí vieram O caminhão Para entregar O restante Das Das ferragens E Como eu já tinha Já No desenho No No projeto Então a gente Já soldamos As partes principais Ali da gaiola As ferragens Ao redor Definimos O janelão De atendimento A janela De ventilação Que é a parte de trás E a porta Isso aí Você tem que fazer Antes Né De começar a soldar Você já tem que ter Isso aí planejado Porque para depois Vai ficar Fica ruim Então a gente Começamos a medir E eu resolvi Colocar uma janela De ventilação Na parte de trás Do Do trailer A janela O janelão De atendimento Ele vai ficar Ao lado Né No caso A direita Para quem vê O trailer De frente Ele ficou A esquerda E a porta Eu coloquei Na parte da frente Onde fica o cambão Eu Meu desenho Foi esse Pela necessidade Em que eu estava No momento Pela minha visão Eu achei melhor Colocar a porta Da frente Do Cambão Então Começou a chegar As chapas A gente O teto Já tinha soldado E a gente A primeira coisa Que nós fizemos Foi Não Vamos colocar Logo a chapa No teto Chapa galvanizada Número 22 Tá Ela não enferruja É você ter cuidado Apenas para Não sofrer Um arranhão Muito longo Muito profundo Tá E a gente Começamos a cobrir Ali a parte Do teto Porque Se caso A gente Precise Ir para baixo Pelo menos A gente tem Uma coberta Para a gente Já ir começando A eliminar A lona Foi assim Que nós Pensamos Tá É um outro detalhe Aqui pessoal Como a imagem Aqui mostra O tubo Que eu usei Foi 30x20 Mas o bom Eu deveria Ter usado 40x30 Ou 50x30 Ou 50x20 60x30 Tá Milímetros Certo Porque Por exemplo O 20x30 Ele é 3cm Por 20 Ele é 3cm De um lado E 20 do outro Ficou um caso Um É Um retangular Né O 40x30 Ele é um pouco Mais largo Um centímetro Mais largo Então eu deveria Ter usado O 40x30 Ou 50x30 Porque Se vocês Observarem Bem Direitinho É Eu tive Que colocar Outros tubos Adissalentes Que era Para poder Ó A A chapa Né Ela Ter mais conforto Na hora Da gente Vai passar O ribide Tá O espaçamento Por causa do tubo Não deu Então Um tubo Ele mais largo Facilita Nesse trabalho Aí Certo É isso Que eu quero dizer Para vocês A gente já Começamos A chapear Aí A parte De trás Onde fica A janela De ventilação A parte De trás Também Chapa Galvanizada É a mesma Chapa do teto Tá É a mesma Chapa do teto Beleza E Sempre Com outra Pessoa No mínimo Duas pessoas Aí No mínimo Um voo Seria ter sido Três pessoas Mas só estava Eu e só estava O Léo E Foi o jeito Mas o bom Mesmo É Ou então Duas pessoas Dois adultos E um Garoto aí Mais ou menos Já ajuda Bastante Certo Colocando um Pelo menos Para sustentar A chapa O outro Outra pessoa Segura A gente Faz um furo Arrebita Pronto O restante É só ir furando E ir arrebitando Então Se andar Com duas Ou três Pessoas Nessa Tática Nessa técnica Não fura Não segura Faz o furo Primeiro Para ele segurar A chapa Segundo Já para ir Reposicionando Aí o caminho Flui mais rápido Tá A parte da chapa Flui mais rápido Sim Nós usamos Nós usamos Também Veda calha Silicone Cola de silicone Para poder Dar uma Segurança Melhor Só que Infelizmente Ela para Se curar Em torno De meia hora A 61 A hora De meia A uma hora De 30 A 60 minutos Para poder Ela fazer O efeito Da cola Mas aí A gente Passa E vai Arribitando Tranquilo Então já está aí A parte da frente Onde a gente Já foi definindo A porta Colocamos A fechadura A dobradiça Aí Já estamos A parte de traseira Já foi Bem dizer Concluída Tá Aí já está A janela De ventilação O telha Por enquanto Está de costa Para cá Mas depois Eu vou ter que mudar Ele aí Ele vai ficar Nessa parte Que ele está Ele vai ficar Com o janelão Para o lado Da frente Já concluímos A porta Concluímos Bem dizer A frente toda Tá E as laterais Fechamos ele Quase em 90% Já do telha Pronto Voltou somente O balcãozinho Ali de atendimento E o janelão De atendimento O janelão principal Tranquilo Esse quadradinho Aí na frente Ele ficou Com um Um reservatório De botijão de gás Reserva Tá É um Um local Para colocar Um botijão de gás Caso você queira Trabalhar na rua Né Claro É um trailer Você vai trabalhar Na rua E aí você Para você Se precaver Então você Pode levar Dois botijões de gás Lá dentro Tem Tem um outro espaço Já com Com Aquela coroa Né Para poder encaixar Lá no recanto Tem um Espaço E aí na frente Ficou A parte do botijão Reserva Tá Tudo com cadeado Com corrente Porque Evitar Evitar A gente Não evita Né Um roubo Mas Pelo menos Dificultar O máximo possível Né Então tá aí Quase ele Ele Todo Completo Já né A parte de trás A parte das costas E É isso aí Pessoal Pessoal Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Tá Foi Foi desafiador Agora O próximo vídeo A gente vai tentar Fazer sempre Todas as quartas-feiras Tá Todas as quartas-feiras A gente vai procurar Postar o andamento Do trailer Então ó É Quarta-feira que vem Eu vou falar Do piso Tá Do piso Do trailer E da suspensão Tá A mola O feixe de mola Eu vou dar Essa explanação aí Tranquilo Amém meu irmão Então ó Obrigado por ter assistido Até aqui Dá uma força no canal Dá o like Se inscreve Tá Vê se a gente atinge aí Pelo menos mil pessoas Pra Pra gente já fazer Alguma coisa ao vivo Vai me ajudando pessoal Vamos ajudando Tá Ó Deus abençoe vocês Imensamente Gente Até mais Tchau 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 Amém.